De hoje em diante vou lhe prometer Que jamais na vida vou lhe procurar Pois não adianta implorar amor A quem nesse mundo nunca soube amar Enquanto você pra mim é uma deusa A quem tanto amo, tão apaixonado Sei que pra você eu sou simplesmente Um pobre coitado muito insistente Que você jamais desejou a seu lado Perdoe por favor a minha insistência Eu não desejava ter agido assim Mas meu coração é mesmo sem juízo Escolhe pessoas erradas pra mim